Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a transmissão ao vivo, direto de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no meu QG, na minha casa, nesse planeta, conforme prometido, para bater um papo sobre o livro Cidades e Soluções, mas a ideia é a seguinte, quem já tem o livro, o livro foi lançado, você sabe, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, interage com a gente, mandando comentários, críticas, perguntas, e a gente responde ao vivo. Quem não tem o livro, mas tem interesse nos assuntos abordados no programa da Globo News, ou no trabalho da gente como jornalista antenado com os temas da sustentabilidade, manda também perguntas, quais são as soluções que você eventualmente conheceria, André, sobre a área do lixo, saneamento básico, mobilidade urbana, que lugares do mundo seriam os mais interessantes de referenciar como exemplo, a ideia é a gente ter interatividade total, eu não queria ficar falando o tempo todo aqui não. Então, vamos dar início, lembrando o seguinte, o povo de Curitiba, que acompanha a gente, por favor anota na agenda, reserva a agenda, porque estaremos aí na segunda-feira, dia 28 de agosto, a partir das 6 da tarde, lançando o livro Cidades e Soluções, nas livrarias Curitiba, do Shopping Estação. Ok? Então, povo do Paraná, tamo junto, 28 de agosto, segunda-feira, a partir das 6 da tarde, nas livrarias Curitiba, do Shopping Estação. E na capital Capixaba, Vitória, estaremos na mesma semana, uma quarta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 8 da noite, no Teatro do Instituto Federal do Espírito Santo. Vitória, quarta-feira, 30 de agosto, a partir das 8 da noite, no Teatro do Instituto Federal do Espírito Santo. Em Vitória, a venda dos livros será feita por voluntários do CBV que ficarão com a integralidade da renda. E os direitos autorais do livro, onde ele for vendido, vão para o CBV, Centro de Valorização da Vida. Então, enquanto vocês elaboram questões e perguntas, eu queria lembrar aqui que nós cantamos a bola de que o governo Trump, nos Estados Unidos, iriam aprontar alguma em relação à ciência do clima. Foi notícia ontem no mundo inteiro, que o presidente Donald Trump, recolhido em férias, mas não larga do Twitter, deverá censurar os relatórios científicos de todas as agências governamentais que mencionam que a humanidade, comprovadamente, é hoje a maior responsável pelo fenômeno do aquecimento global. Então, isso já aconteceu antes com o ex-presidente também republicano George Bush, o Bush pai, e o Bush filho, principalmente. O Bush filho foi denunciado pelo chefe de pesquisa da NASA, dizendo que havia censura nos relatórios da Agência Espacial Americana sobre aquecimento global. Apesar do Trump, apesar dele, tem notícias excelentes vindas daquela parte do mundo, eu tirei férias lá de 20 dias, férias e trabalho, e vi de perto isso daí, o dono da Tesla, Elon Musk, além de lançar a versão mais popular de carro elétrico daquele país, custa o equivalente, custa 30 mil dólares para eles, é confortável pagar isso, para a gente num câmbio desfavorável, 110 mil reais por aí. A versão mais popular de carro elétrico, e ele também está bancando o que será o maior parque eólico dos Estados Unidos. Um projeto que deverá ser maturado até o ano que vem, apesar de toda a negativa, toda a forma refratária com que o presidente Trump vem se comportando em relação a fontes limpas e renováveis, especialmente energia solar e energia eólica. Então, temos já alguma pergunta? Vamos lá. Creuzelene Gomes, André, como pode uma cidade como São Paulo não ter consciência do seu papel e responsabilidade ambiental, já que o mundo inteiro nos conhece, não deveríamos ser um exemplo? Creuzelene, se você puder dar objetivamente quais seriam os indicadores de São Paulo que lhe incomodam no quesito sustentabilidade, seria bom. Claro que eu tenho a minha opinião. Aliás, no governo passado, nós vimos e documentamos o aparecimento das ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. O atual prefeito retrocedeu, a meu ver, na política de mobilidade, restabelecendo novos limites de velocidade, determinando, nas marginais, determinando a elevação do número de acidentes e óbitos, isso não foi legal. Já anunciou que deve rever circuitos, trechos das ciclovias. No governo anterior também testemunhamos o aparecimento de duas grandes centrais mecânicas automatizadas de reciclagem, isso foi interessante, a meu ver, para São Paulo. E atualmente, a gente já está com oito meses da nova gestão da prefeitura, eu realmente não tenho conhecimento de nenhuma medida impactante ou bombástica do atual prefeito na área ambiental. Nesse sentido, é possível que a sua queixa venha daí a inspiração. Mas você não explicitou o que lhe incomoda em São Paulo, eu fico aqui sem conseguir comentar a altura. a Ildegard Abt. Bom dia, André, não tenho livro, mas vou comprar logo. Eu quero saber sobre reciclagem de roupas e sapatos. São indestrutíveis e difíceis de reaproveitar e reciclar. Você tem algum exemplo? Olha, isso está se disseminando rapidamente, por coincidência, Ildegard. Eu recebi semana passada do FedEx, aquela agência de transporte de mercadorias e bens americana, um cobertor feito com uma tonelada e meia de tecidos resultantes da doação de uniformes velhos da funcionária da companhia, dos funcionários. Então, a doação dos uniformes permitiu que se produzisse matéria-prima para a confecção de milhares de cobertores e alguns, veja você, para animais abandonados também. Esses cobertores serão doados para organizações que trabalham com população de rua, estamos no inverno, e para organizações que trabalham com animais abandonados. Então, vai ter cobertor de excelente qualidade, diga-se por sinal, feito com restos de roupas. Várias marcas tradicionais do mercado estão acolhendo meias velhas, roupas velhas, camisetas velhas, para reprocessar esses materiais e isso abre caminho na indústria têxtil para o reaproveitamento de materiais que eram considerados obsoletos e sem utilidade nenhuma. Portanto, estão de parabéns os setores da indústria têxtil que estão se abrindo para a reciclagem de materiais. Nós também já mostramos no Cidades e Soluções uma grife de sapato do Rio Grande do Sul, que é totalmente feita a partir de sapatos velhos. Sapatos e tênis velhos são reconfigurados, as solas são reconstituídas, a costura é refeita, a maior parte da carcaça do sapato também é reaproveitada e isso vira uma linha, eu diria, é até chique, viu? Não é preço popular, não. Então, raspas e restos me interessam, já dizia o Barão Vermelho, e o setor têxtil e o setor de calçados estão abertos para isso. Rodolfo Monteiro, obrigado pela pergunta. André, grande prazer falar contigo. Há solução para a desploição das lagoas e bacias do Rio de Janeiro? Rodolfo, claro que é a solução. E a solução é um investimento muito inteligente, porque não é só um projeto ambiental, é um projeto econômico. A Baía de Guanabara, por exemplo, com águas despoluídas, significa mais emprego e renda no setor de turismo, no setor de entretenimento e lazer. Você vai ter passeios de barco, banana boat, embarcações pequenas, médias e grandes, curtindo o visual de uma baía sem mau cheiro, sem lixo flutuante, sem esgoto, sem borra de óleo. É um espetáculo. Vai ter programa de mergulho, vai ter gente fazendo fotografia debaixo d'água, mergulho de snorkel ou de garrafa. Você vai ter lanchonetes, bares e restaurantes à beira da orla. Eu vi isso na Baía de Sidney, quando estive na Austrália, eles despoluíram a Baía de Sidney e isso determinou uma avalanche de investimentos nesses setores que eu mencionei. Portanto, não é apenas, para mim, uma questão de tempo. Vai acontecer. Eu não vou votar no que vem para governador que não tenha proposta para a despoluição da Baía de Guanabara. Já vou declarando meu voto sem dizer em nomes ou partidos. Nem sei quem são os candidatos. Tem que ter projeto para a Baía de Guanabara, para gerar emprego e renda no Rio de Janeiro, a partir do espetáculo de investimentos que surgem espontaneamente. A partir disso, eu vou dar um exemplo. Piscinão de Ramos. O pessoal se lembra. Quando surgiu o Piscinão de Ramos, num bairro aqui da Zona Norte do Rio, você teve a microeconomia local completamente estimulada pela venda de biscoito, de sorvete, de refrigerante, de cerveja, óleo para bronzear, boia para criançada, espaço na laje para quem quisesse bronzear no piscinão, mas não nas areias do piscinão, ali pertinho. A economia local se beneficiou disso. Eu estou falando do piscinão, que é um espaço muito pequenininho se comparado a Baía. Cristiane de Souza. Diz ela. Fui um dia desses em uma empresa de fertilizantes localizada bem ao lado de um rio. Isso pode? Olha, Cristiane, depende da legislação local. Você não disse em que lugar do Brasil isso aconteceu. A legislação local determina regras para o licenciamento. Em tese, é possível sim ter uma indústria de fertilizantes nas margens do rio, desde que o rio não seja o vaso sanitário dessa empresa, dessa indústria. Desde que a empresa respeite a legislação ambiental e as regras do licenciamento. Eu lembro que estamos num país onde o atual governo federal, tendo à frente o presidente Michel Temer, defende a flexibilização da legislação ambiental. Eu vejo isso com muita ressalva. Em alguns aspectos, é possível que a flexibilização, menos burocracia e mais agilidade sejam bem-vindos, eu concordo. Mas no escopo desse pacote de mudanças, pode estar embutidos interesses que já se manifestaram quando defenderam a mudança de regras para a demarcação de terras indígenas, a presença dos quilombolas onde estão. E isso exige de nós muita atenção. Os lobbies estão à solta em Brasília. E os lobbies que a gente entende como ameaçadores à sustentabilidade. São Paulo. Vem de São Paulo a pergunta, ou comentário da Creuzilene, falta de coleta seletiva de lixo é só um dos problemas da atual administração. Eu estou sabendo por você, Creuzilene, que São Paulo não tem dado sequência a um projeto iniciado na gestão municipal passada, não sei se você fala de São Paulo capital, que tinha por objetivo estimular a coleta seletiva. É até uma boa pauta para mim. Vou investigar isso. São Paulo é a cidade mais rica, mais populosa, que mais consome e que mais gera lixo na América Latina. Não pode abrir mão da coleta seletiva. Evidente. Fernando Larroque. Obrigado pela pergunta. André, aconteceu uma entrevista no programa do Jô sobre aquecimento global com um certo geólogo e o mesmo afirmou que a tese do aquecimento global é de somente controle financeiro do mundo pelas grandes potências financeiras, principalmente Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, estamos falando de um professor da Universidade de São Paulo, que por coincidência, eu não sei se o Fernando fez essa pergunta, sabendo do post que eu publiquei ontem, ou ontem ou ontem no Twitter, quem quiser vai lá, arroba André Trigue, com as opiniões manifestadas por um jornalista científico de São Paulo, que eu reputo como um dos mais sérios e capacitados do Brasil, que desqualifica com argumentos, com citações, com críticas bem fundamentadas de parceiros da USP desse profissional citado por você, como são frágeis os argumentos usados por ele. Se me permite, eu vou resumir dizendo o seguinte, leia a crítica que eu republiquei no Twitter essa semana sobre esse profissional que é questionado pelos próprios pares da Universidade de São Paulo. Ana Luíza, obrigado pela pergunta. Não seria melhor evitar outros desastres ambientais iguais aos de Mariana? A economia circular seria impor que qualquer atividade de mineração fosse associada ao reaproveitamento dos rejeitos. Olha, Ana Luíza, concordo com você, mas avançamos muito nas novas regras que surgiram de uns anos para cá, e a gente diz isso no livro Cidades e Soluções, na direção de reciclagem de entulho. É possível reciclar entulho e reaproveitá-lo na obra enquanto a obra acontece. Isso já é lei no Rio de Janeiro, já é lei em São Paulo. As duas maiores cidades do Brasil onde tem os maiores canteiros de obras já regulamentaram a reutilização de materiais da construção civil que são descartados como entulho. Eles não são mais descartados como antes. E isso desonera a necessidade de mineração em alguns setores. Mas você tem razão. A gente chega lá. Economia circular significa redução drástica de resíduos, lixo ou entulho, e significa a redução drástica da atividade mineradora, atividade petrolífera e outras, que consomem recursos naturais novos, sem que a gente precise de novos recursos naturais se a gente reprocessar o velho. A Débora... Oi, Débora, tudo bem? Pergunta. Há uma parte do livro que fala sobre animais silvestres invadindo as cidades. Ela tem o livro. Gostaria que você falasse... Diz ela. Gostaria que você falasse não só o porquê, mas também como devemos agir em relação... Estamos aqui com um problema de conexão com a sua pergunta, Débora. Deixa eu ver aqui. Está continuando aqui, tá? Então estamos ao vivo, só que eu não consegui ler a pergunta toda da Débora. Eu vou tentar mediunicamente, Débora. Não, abrimos aqui. Vamos lá. Consegue reforçar? Que eu quero, em respeito ao cuidado que a Débora teve para fazer a pergunta, responder certinho o que ela perguntou. Animais silvestres, enquanto a gente reprocessa aqui o link, estão invadindo as cidades porque as cidades se expandem, alcançando um perímetro verde de biodiversidade que funcionava como refúgio desses animais. Nós temos o crescimento do agronegócio por vezes até de forma ilegal, afrontando a legislação ambiental sobre áreas protegidas. Nós temos obras em estradas, usinas de energia que vão destruindo o hábitat natural de várias espécies. Então, recuperei, Débora. Ela diz assim, muitas pessoas insistem em alimentar esses animais silvestres nas cidades sem saber que isso gera várias consequências, como transmissão de vírus e bactérias de origem humana para macacos, coatis, morcegos, o que acaba causando uma mortandade, como aconteceu na cidade do Rio no final do ano passado. Não é uma pergunta, é uma excelente observação da Débora. Eu complementaria dizendo que a gente precisa apoiar com recursos humanos e materiais as organizações voluntárias que acolhem, resgatam esses animais, introduzem ele novamente nos seus hábitats, porque é enorme a ocorrência desses animais nas cidades. Eu estou falando de até animais peçonhentos, como cobra, escorpião, eles também ocorrem com mais frequência na cidade pelas razões que eu expus. Gabriel Gomes, opa, o Gabriel aí, ex-aluno da PUC, como vai colega? André, o que você acha de novas tecnologias que estão sendo implementadas na confecção de embalagens fazendo-as de materiais comestíveis e automaticamente biodegradáveis? Acha que a indústria vai aderir a essas novas saídas? Um abraço. Olha, Gabriel, cada indústria tem uma política. Algumas são éticas, algumas estão antenadas com o século XXI, outras não. Então, eu não saberia dizer, não arriscaria dizer que todo o setor industrial hoje endossa as modernas tecnologias que reduzem a pegada ecológica das embalagens. Há duas semanas atrás, eu publiquei na Folha de São Paulo um artigo vilanizando Satanás, Beuzebú e Lúcifer, que eu chamei de cápsulas de café instantâneo isopor e plástico. Quem quiser ler está na internet. É um absurdo que a gente, no século XXI, com o derrame indiscriminado de cápsulas de café isopor e plástico no Brasil e no mundo, o isopor é um tipo de plástico, esse plástico se degrada nos oceanos alcançando tamanhos minúsculos, microscópicos, o tamanho de uma bactéria. São ingeridos por toda a cadeia alimentar e a gente come plástico quando come peixe. Já é fato, não é uma especulação. Como é que a gente continua derramando dessa forma uma avalanche de isopor plástico e o mascote da turma mais recente, cápsulas de café que a grande indústria diz que é reciclável, diz assim, traga aqui na loja que a gente recicla, mas não dá conta do recado. O que já foi descartado como cápsula de café no planeta até hoje, dá para se colocar uma do ladinho da outra, aproximadamente 10 ou 11 voltas no planeta. Faz as contas. Eu não estou querendo estragar o café, azedar o café de ninguém não. Consumo consciente. Ter informação é ter consciência. Fica ligado. Roberta Zaghetto. Obrigado, Roberta. André, tentando melhorar a alimentação comendo mais legumes e frutas. Eu percebi que meu lixo também ficou mais limpo, com mais matéria orgânica, mas meu prédio só tem coleta de plástico e papel e que, sinceramente, não sei se vai para frente depois que eu separo. Tem alguma dica? Olha, Roberta, tenho várias. Para o teu lixo orgânico, eu aqui em casa, por exemplo, isso despertou interesse até no programa da Angélica, sábado, que veio aqui em casa mostrar como é que a gente faz. eu tenho o descarte do meu lixo orgânico num recipiente à parte que uma vez por semana uma ONG aqui do Rio chamada Ciclo Orgânico vem buscar e transforma isso em adubo através de compostagem. Eu pago uma taxa de R$ 60,00 por mês. Eles vêm de bicicleta, hein? Não queima combustível fóssil, não. Eles pesam o meu lixo e isso dá direito a adubo ou a mudas de espécies nativas de Mata Atlântica ou de Horta que eu ganho uma vez por mês. É só pedir. Eu escolho. É brinde. Na sua cidade, se você procurar, talvez você encontre projetos de ONGs ou mesmo de governos municipais de reciclagem de nutrientes orgânicos, compostagem. É interessante que seja feito isso porque a maior parte do lixo produzido no Brasil é orgânico. A gente fala muito de reciclagem de lixo seco, mas a maior encrenca é o lixo orgânico que se decompõe gerando, atraindo vetores nos lixões. Quando vai para lixão e a maior parte do nosso resíduo vai para lixão ainda. Os números estão no livro. Mais de 50%, quase 60. Atrai ratos, urubus, baratas, vetores que transmitem doença. Esse lixo orgânico se decompõe na forma de churume contaminando águas subterrâneas e ele se transforma num gás de efeito estufa chamado metano, CH4. Tudo errado. É uma bomba relógio ambiental. Meu lixo orgânico não. Meu lixo orgânico vira adubo. Ele emite muito menos CH4, não vira churume e serve para nutriente de planta. Eu estou vendo o filme. Então eu acho que todo mundo que procurar vai achar, faça uma pesquisa na internet. Quem se interessa pela parte seca do seu lixo? Plástico, vidro, metais, papel, papelão. e quem se interessa pelo seu lixo orgânico? Se ninguém se interessar, veja se você pode fazer reciclagem. Ou criar minhoca em casa. Eu também sou um vermicultor. Eu moro em apartamento. Tem minhoca. Agora, nesse momento, são 11h20, elas estão trabalhando alucinadamente, transformando parte do lixo orgânico, que eu separo. Meu lixo orgânico é valioso. O que não vai para compostagem vai para minhoca. Tudo tem utilidade e serventia. A Fernanda Raj. André, grande prazer em participar do seu live. Obrigado. Você poderia falar sobre a política de compostagem doméstica? Existe algum país do mundo onde esse tipo de prática é obrigatória? No meu humilde ponto de vista, eu acredito que esse seria um primeiro grande passo para a conscientização da população e de grande impacto sustentável. Fernanda, fechei contigo, falei um pouco sobre isso já. Eu sei que a Austrália pratica isso, alguns estados americanos e algumas cidades europeias também. Qual é a lógica de você exigir que quem ingere lixo otimize a destinação final do resíduo? Isso tem um custo. Quem paga é o contribuinte. Então as prefeituras que dizem eu não vou ficar levando para aterro gastando diesel, caminhão, funcionário o lixo dos outros que eu não posso chamar de lixo. O que é reciclável não é lixo, é reciclável. O que é matéria orgânica é adubo, não é lixo. Então as prefeituras de São Paulo fez isso na gestão passada distribuindo duas mil composteiras com minhocas dentro iguais a que eu tenho aqui em casa. Era um teste para ver como isso emplacaria. Desconheço o interesse da atual administração da cidade de São Paulo em relação a esse projeto que eu concordo com você, Fernanda. Está na hora. A gente não tem mais desculpa. Perdemos o direito de errar. Eu sou feliz dando destinação inteligente para o meu lixo orgânico porque ele se transforma em benefício para mim e o planeta também. Tem que ter benefício para a pessoa. eu gosto de não agravar pegada ecológica no planeta e as plantas aqui de casa são verdinhas viçosas brilhantes porque tem o adubo do meu lixo. A Yara Palhares Obrigado, Yara, por participar aqui do nosso live. Morando em São Paulo fico muito triste com a situação do Rio Tietê. Meu pai nadou e remou nele. Li uma reportagem sobre a limpeza do Rio na França para as Olimpíadas de 2024 usando raios ultravioleta e ela pergunta se isso é possível. é possível mas é mais caro. Quer dizer existem diversas formas de despoluição. A mais simples dela se me permite é canalizar o esgoto para o lugar certo. Esgoto não pode ir para Rio. E águas pluviais a água de bueiro ela inevitavelmente isso acontece também em Paris no Rio Sena vai elevar a taxa de impureza no Rio porque lava as calçadas os detritos vão parar no Rio quando chove é um tanto inevitável não diria que é impossível mas isso não é propriamente um pesadelo ambiental isso acontece o Rio leva esses detritos transportados pela água da chuva agora não pode permitir que esgoto vá parar no Rio Tietê ou na Baía de Guanabara estamos no século XXI esgoto tem que ir para o lugar certo a cidade de São Paulo do Rio e as cidades brasileiras nenhuma região metropolitana do Brasil tem as águas limpas nos rios principais é horrível que o único país do mundo com o nome de árvore esse patrimônio mega biodiverso fantástico do Brasil esteja sendo maculado pela imperícia leniência das autoridades que não usam o dinheiro dos nossos impostos para promover o mais básico protocolo de resposta ao desastre ambiental que é o saneamento básico o saneamento não é básico por acaso é o primeiro degrau da escadaria evolutiva ambiental da gente Ariane Soares obrigado por participar André sobre a agenda 2030 e as ODS seria possível reinventarmos as cidades sem entender a sustentabilidade como um valor cultural olha que coincidência ODS objetivos de desenvolvimento sustentável você é médium olha só olha eles aqui nas costas não sei se dá pra ver olha aí eu estou vestido de ODS hoje quem fez a pergunta Ariane nem sabia disso que eu estou aqui escondido só está pegando a aba de cima esse é o roteiro da humanidade até 2030 então sim precisamos colocar isso primeiro na plataforma de campanha dos candidatos ano que vem ano que vem tem eleição para presidente e para governador eu não voto em candidato nem para presidente nem a governador que não demonstre estar familiarizado com os objetivos do desenvolvimento sustentável é obrigação não é opção não é uma alternativa é obrigação de qualquer político de qualquer partido político em qualquer disputa eleitoral demonstrar que está antenado com o roteiro estabelecido por consenso de todos os países da ONU na direção de um mundo melhor e mais justo que passa pela igualdade de gênero por uma educação de qualidade saúde para todos a agenda do milênio a gente sabe qual é mas a gente incorporou na agenda do milênio até 2030 objetivos que passam por cuidar da água cuidar da terra cuidar da floresta cuidar da biodiversidade candidato que não tiver compromisso com isso merece o nosso desprezo Silvio Oliveira André como incentivar a produção de carros elétricos no Brasil olha Silvio me causa perplexidade que o mundo já disponibilizou milhões de carros elétricos e híbridos milhões você vai no Japão na Índia no Oriente milhares milhões de carros circulando para lá e para cá na Europa fácil ver carro híbrido ou elétrico Estados Unidos três ou quatro montadoras uma delas é a Tesla que eu falei há pouco mas das grandes Ford Chevrolet GM com carro elétrico no Brasil não temos espaço para isso se você me perguntar porque eu vou arriscar dizer talvez os políticos que estão no poder não queiram perder mercado para o petróleo da camada pré-sal ou para o etanol do setor sul croco-leiro o que é uma burrice porque você pode ter carro híbrido com etanol que é a fórmula mais híbrido motor elétrico com motor etanol é o híbrido mais fantástico do planeta motor a combustão e elétrico juntos combinando etanol de cana com eletricidade e golaço e a gente desoneraria a poluição atmosférica nas grandes cidades do Brasil com uma frota elétrica e ela combina bem com o telhado solar alguém vai dizer poxa André mas a conta de luz está cara de fato nos últimos 10 anos a conta de luz aumentou 50% por que eu falei da combinação de carro elétrico híbrido com telhado solar porque o custo para instalar telhado solar hoje no Brasil em 10 anos caiu mais de 75% essas curvas estão se encontrando meu sonho de consumo no século 21 é não andar de carro não precisar de carro para nada enquanto isso não é possível eu gostaria de ter telhado solar alimentando a bateria do meu carro elétrico neste país que tem uma insolação absurda portanto é crime de lesa pátria e de lesa economia virar as costas por uma tecnologia que já ganhou o mundo a gente vai chegar tarde e vai pagar caro por isso a Caterine ou Caterine Capri obrigado Caterine oi André a Vale mineradora pretende instalar em Rio Acima na região metropolitana de Belo Horizonte uma barragem de rejeitos com potencial 10 vezes maior do que a de Fundão em Mariana próximo ao sistema de captação de águas do Rio das Velhas nesse contexto o presidente Michel Temer sugere um plano de fortalecimento da atividade mineradora no Brasil outra coisa é verdade que plástico produzido na China ainda não pode ser reciclado isso é assustador o que você tem a dizer sobre esses assuntos não tenho informação de que o plástico da China não pode ser reciclado estou sabendo por você vou me informar em relação a Minas Gerais na gestão Aécio e na gestão Pimentel me parece temos governos estaduais muito condescendentes com os interesses das mineradoras que diga-se de passagem são grandes financiadores de campanha e esse projeto além de polêmico é uma afronta a Minas Gerais porque parece que não aprendemos rigorosamente nenhuma lição com o episódio de Mariana Mariana determinou o vazamento do reservatório de rejeitos de Mariana determinou a maior tragédia ambiental do Brasil e a maior tragédia ambiental do mundo envolvendo reservatórios de rejeitos minerais será que o saldo dessa tragédia é o licenciamento de um projeto como esse descrito por você faz o menor sentido é um tapa na cara das pessoas de bom senso estão brincando com fogo Mariana não será esquecida e quem assina esses projetos se arrisca muito a ser objeto alvo de em qualquer problema não precisa ser um novo vazamento se ver as voltas com a justiça no seu calcanhar Rita Matheus obrigado Rita André fala sobre óleo de cozinha como descartar eu sei já faço mas meus vizinhos ainda jogam ralo abaixo fala aí um abraço acompanho você pela rádio Rio de Janeiro bom é a Rita Rita vamos lá atenção vizinhos da Rita se liga na missão vocês sabem que óleo de fritura faz mal para o nosso sistema circulatório porque vai entupindo veia e artéria vocês sabem disso o que talvez vocês não saibam segundo a Rita disse é que se dá o mesmo com as tubulações canos do nosso prédio da nossa casa então quando você descarta óleo de cozinha depois de fazer uma fritura peixe frito batata frita qualquer coisa frita escoa aquilo no ralo você está determinando a grossura das tubulações porque elas vão ficando com gesídios que vão endurecendo e vão estreitando a passagem da água é quebradeira na certa é despesa com obra na certa você vai estar comprometendo o sistema vascular da sua residência não faça isso se não é em favor do meio ambiente que seja em favor do seu bolso você vai estar comprando uma briga homérica com o teu orçamento em tempos de crise tendo que fazer quebradeira substituição de tubulação se lembra daquele comercial de televisão que fala de tubos e conexões a pessoa está desesperada com a obra se lembra desse comercial da próxima vez que você se atrever com todo o respeito a jogar óleo de cozinha pelo ralo faz isso não vamos lá Marta Simões obrigado pela pergunta Marta qual a melhor maneira de descartar o lixo do banheiro é melhor por papel higiênico no vaso sanitário ou na lixeira não joga nada no vaso sanitário que não seja o número 1 e o número 2 papel higiênico ideal é que seja numa cestinha pode ser um saco plástico dá um nó bem feito deixa a companhia de lixo levar embora se na sua cidade tem lixão vazadouro clandestino não tem aterro sanitário somente aí eu que não sou autoridade na área de saneamento básico mas tenho acompanhado esse assunto há algum tempo eu diria que eu não veria com tanta antipatia você jogar o papel higiênico apenas isso no vaso sanitário atenção povo não é pra jogar cotonete absorvente preservativo palito de dente fio dental nem cabelo é pra jogar no vaso sanitário é pra jogar na lixeira eu vou dizer pra vocês o que acontece aqui no Rio de Janeiro nós temos um emissário submarino que joga a maior parte dos esgotos da zona sul e parte do centro da cidade próximo às ilhas cagarras de frente pra Ipanema mergulhadores chegam ali e veem tudo isso que eu falei pra vocês cotonete preservativo absorvente que tem gente que joga no vaso sanitário e dá descarga inacreditável não faça isso isso vira problemão joga na lixeira acho que ela tinha feito também uma pergunta sobre gato areia do gato areia do gato areia do gato também pelo amor de Deus areia do gato ela não falou pra jogar no vaso não areia do gato lixeira lixeira e vê se no rótulo do fabricante eu não tenho gato em casa então não saberia dizer se quem vende areia pra cachorro ou gato fazer seu servicinho já traz na embalagem alguma informação ou então procura no site do fabricante qual é duvido que não tem se não tiver essa informação tá devendo é obrigação do fabricante dizer o que fazer com essa areia depois que ela deve ser descartada eu acho que deve ser descartada como lixo no lugar certo bom a Ivanice pergunta o que você acha sobre a suspensão do processo criminal contra a Samarco e seus diretores eu acho que a gente infelizmente no momento em que o Brasil tava se livrando da pecha de ser o país da impunidade né o país onde quem tem colarinho branco não vai pra cadeia isso caiu por terra basta ver a quantidade de empreiteiro e de político que ocupa e superlota a carceragem da polícia federal em Curitiba complexo penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro e outras unidades prisionais fora quem tá de tornozeleira eletrônica que acabou no mercado e fora quem tá cumprindo prisão domiciliar é aí vem essa decisão né vem essa decisão que eu espero que caiba recurso o Ministério Público Federal alega que sequer usou é pra fundamentar a acusação é o que se diz que foi obtido ilegalmente é uma vergonha é uma vergonha tem que ter responsabilidade criminal não pode ser impune o crime que resultou no maior desastre ambiental do Brasil é uma vergonha é olha aqui o Vinícius Gomes eu quero um livro André bom o meu tá aqui se você quiser o seu a gente vai disponibilizar acho que a editora Leia parceira nesse projeto já publicou uma lista com seis ou sete links de grandes livrarias que já trabalham com livro no mercado ou você pode obter pela internet lembrando que 100% dos direitos autorais vão para o CVV Centro de Valorização da Vida importantíssimo Setembro Amarelo está chegando mês de prevenção do suicídio me aguarde vamos lá Dianani Niares obrigado aqui pela participação Dianani eu vi a utilização de material plástico em outros países para fabricar tijolos para construções simples e acolhedoras não seria um grande avanço no sentido de utilizar esse material também por aqui sim nós já mostramos isso nos Cidades e Soluções mostramos madeira plástica que resulta em cadeira mesa ponte tijolos então a madeira plástica é feita de plástico misturado com outros ingredientes outras resinas que vão compor um material que você por vezes nem desconfia que seja feito de plástico parece madeira você pode até usar um corante que deixa com a tonalidade de madeira nos Estados Unidos é usado em grande escala no Brasil ainda é tímido o uso mas você lembrou bem Dianani tem que ganhar escala aqui também porque plástico como já dissemos é uma encrenca monumental tem que dar destinação Fabiano Ribeiro obrigado Fabiano toda vez que chega o verão vem a preocupação com a região serrana do Rio de Janeiro por conta das chuvas risco de desmoronamento deslizamento tivemos lá uma tragédia que vitimou aproximadamente um milhão de pessoas há três ou quatro anos atrás durante o verão não acha que as autoridades esqueceram da região serrana não vejo mais falar sobre o assunto para evitar novas tragédias serve para Mariana serve para Santa Maria Boatiquis você tem razão a região serrana do Rio é vulnerável ainda apesar de todas as promessas dos políticos o Pesão estava lá o atual governador do estado na época era secretário do Cabral e fez muitas promessas juras de amor pela região serrana prometendo empenho para reduzir vulnerabilidade de risco ao que parece isso não aconteceu né então Boatiquis já que você lembrou você se lembra como o corpo de bombeiros naquela época em vários lugares do Brasil fechou casas noturnas que não tinham o devido licenciamento para receber a quantidade de gente que costumavam receber sem extintor de incêndio sem mangueira de combate a incêndio sem porta antifogo etc eu não duvidaria se hoje fizéssemos uma grande blitz em qualquer cidade do Brasil e descobríssemos que vários desses estabelecimentos não não cumprem a risca os protocolos de segurança infelizmente isso precisa ser perene e não só no Brasil tá gente mas no Brasil tivemos péssimos exemplos do descuido de empresários em relação a procedimentos éticos tem que estar de olho vivo e região serrana não pode ser esquecida obrigado me sugere aqui me dá vontade de voltar esse assunto numa pauta obrigado Jandira Carvalho obrigado Jandira pela participação moro na ilha do governador Rio de Janeiro aqui todas as saídas de esgoto na freguesia e bananal são despejadas direto nas praias e ninguém faz nada fico muito triste onde reclamo já saiu até nos jornais mas nada acontece bom o certo é você denunciar a UNEA que é o instituto estadual do ambiente o certo seria você denunciar junto a secretaria municipal de meio ambiente da prefeitura e o certo é você acionar o ministério público eu espero que você faça isso e volte a fazer contato comigo pode ser aqui pelo face se nada disso deu certo mas o certo é denunciar as autoridades competentes é o primeiro passo enquanto a gente procura novas perguntas temos uma listinha aqui o Romulo da editora está fora de de quadro aqui me dando uma força é eu queria lembrar que amanhã o Supremo Tribunal Federal vai votar mais uma vez eu espero que vote dessa vez não protele em relação ao que aconteceu outras vezes o banimento do amianto no Brasil o amianto já foi banido em aproximadamente 70 países no Brasil ainda não aconteceu isso estou indo a Brasília vamos fazer um Cidades e Soluções que deve ser exibido na próxima segunda-feira sobre este assunto é uma vergonha que o amianto que causa câncer o amianto que significa risco para os trabalhadores que manipulam esse material como quem consome materiais feitos de amianto e corre o risco de no contato com esses materiais se há poeira se há farelo inalar e adoecer não podemos ter amianto por perto ponto final alô STF até amanhã amanhã vamos lá a 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 andré a 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 descarta como lixo, reza para ir para terro sanitário, é o ideal, se não for para terro sanitário, se for para lixão, o fato de estar tampado e bem tampado evita o pior, não é a solução ideal, mas é a solução possível, o certo seria o fabricante do esmalte receber de volta a embalagem com esmalte residual e o fabricante reprocessar, usar tecnologia para reaproveitar o vidro e dar a destinação inteligente ao material residual que fica dentro da embalagem, isso é o que diz a lei, a política nacional de resíduo sólido, cobre do fabricante do esmalte uma solução, cobre, entra no site lá da fabricante e diz, qual é a solução que vocês estão dando para a embalagem de esmalte que ainda tem lá um pouquinho, resíduo, se você não conseguir resolver de imediato isso, tampa com força, descarta como lixo, André, os telhados de amianto, telhados de amianto encrenca toda vez que você manipula, prega, bota parafuso, substitui, não faça isso sem ajuda técnica, recrute a secretaria de obras do seu município para dar assistência técnica, a poeira do amianto é altamente tóxica e provoca câncer, não brinque com isso, amianto encrenca, substituição de telhado velho de amianto tem que ser com assistência técnica, evite comprar telha de amianto, se ainda existir por aí, que tem muito substituto melhor no mercado, caixa d'água, usa caixa d'água de fibra de vidro ou outros materiais que são mais seguros e mais leves, discrimina amianto, amianto está fora, amianto está na lista negra de 70 países, o Brasil não pertence ainda a essa lista, alô Supremo Tribunal Federal, amanhã, depende de vocês. Bom, tem muita gente aqui mandando outros recados, falando do nosso trabalho, obrigado pessoal, Gabriela Duarte mora numa cidade pequena, relativamente pequena, Maricá, gostaria de informações sobre composteiras urbanas, que seja de responsabilidade da prefeitura e da população e uma forma de conscientizar toda a população para fazer esse projeto acontecer de verdade. Olha, Gabriela, você pode se informar no município de Maricá, junto à prefeitura, qual o custo que a prefeitura tem para coletar o lixo orgânico? Faz a conta tirando isso da despesa do município e transformando isso em investimento, quer dizer, em vez de ser despesa, se a prefeitura estimular a distribuição de composteiras que permitisse a conversão do lixo orgânico em adubo, a prefeitura economiza e o cidadão ganha adubo de graça. Vale a pena fazer isso. Falamos disso no livro, se você quiser, cadê o meu dedinho? Está aqui, ó, se você quiser no livro, a gente está falando muito de soluções domésticas para resíduos, inclusive para lixo orgânico. Luciano Araújo, perdão, vamos lá, duas perguntas parecidas, obrigado, Luciano Araújo e Marcelo sozinho. Marcelo parceiro aqui, professor da Estácio e colega da Rádio Rio de Janeiro, Marcelo, abraço. Vamos lá. Como se faz para denunciar problemas vistos no dia a dia para o INEA, para a Secretaria do Ambiente, etc. Pode dar o caminho das pedras? O Marcelo complementa dizendo, no recreio dos bandeirantes temos diversos canais mal cheirosos, causando proliferação de mosquitos. Como podemos denunciar oficialmente as autoridades competentes? Bom, as autoridades já sabem, viu Marcelo, que o que não falta, desculpa a expressão chula, é cocô nas lagoas da Barra e Jacarepaguá. Mas não se coçam para resolver. Eu diria que está na hora, o Cauã Raimão, ator, semanas atrás, começou a apoiar fortemente o trabalho do biólogo Mário Moscatelli, nosso amigo. É coxato de primeira grandeza, que incomoda muito tempo as autoridades denunciando o que você está passando para a gente agora. Mas não cansa de denunciar, produz estatística, vai lá e diz, olha, temos um problema. Em relação à denúncia feita junto à Prefeitura, o telefone é um 746, é um telefone geral de denúncia, que acolhe todos os gêneros de denúncia municipais no Rio de Janeiro. Eu estou clicando aqui para ver se o número é esse e-mail mesmo, um 746, que foi criado na gestão passada e que não foi cancelado. Então você formaliza a queixa junto à Prefeitura, é a portal 1746, isso aí. 1746 pela Prefeitura. INEA, entra na internet, você tem o telefone de denúncia do INEA ou a linha verde do Disque Denúncia. O Disque Denúncia, no Rio de Janeiro, tem a linha verde. Você ligando para o Disque Denúncia, fala do problema, se for um problema ambiental, eles rapidamente produzem estatística no que eles chamam de linha verde. O telefone do Disque Denúncia ao vivo é assim, viu gente? Todo mundo sabe, mas não se lembra de Sopetão. Já já eu digo, o número do Disque Denúncia. Ah, está aqui, vamos lá. 2253-1177. 2253-1177. Olha, eu quero denunciar aqui, estão jogando esgoto industrial, estão jogando entulho no lugar errado, tem gente comercializando animal silvestre na feira que acontece aqui, a colar. Disque Denúncia, um 746, liga para o INEA, liga para todo mundo, tem que ligar para todo mundo. Todos eles produzem estatística e tem protocolo de resposta. O José Roberto, obrigado, José Roberto Rodrigues. E quanto à questão da reciclagem do isopor, o que podemos fazer para baratear a reciclagem do mesmo? Olha, José Roberto, eu vou ser franco com você, eu sou contra reciclagem do isopor, porque o isopor é tão barato de ser feito, que eu duvido que você empreste economicidade a reciclagem. Reciclagem não é a solução para tudo, porque o processo de reciclagem consome energia elétrica e água. Melhor é não usar isopor. Eu moro aqui numa rua de Laranjeiras, onde o pessoal da padaria não me aguenta mais, porque eles inventaram de botar bandejinha de isopor para queijo prato, para qualquer coisa que você compre, vem um isoporzinho e vem um plástico vagabundo transparente que não tem função nenhuma a não ser virar lixo em segundos. Eu faço discurso na padaria, eu falo assim, pessoal, vocês ainda usam isopor? Infelizmente eu tenho que vir aqui hoje, porque a outra padaria está fechada e é longe. Eu jogo na cara. É o barato que sai caro. Vocês estão empurcalhando o meio ambiente. Não basta que um produto seja reciclável para o fabricante se safar. Cápsula de café é reciclável, não se recicla a maior parte. Plástico é reciclável, não se recicla a maior parte. Isopor é reciclável, não se recicla a maior parte. Então a solução não é reciclar isopor. A solução é não usar quando não for absolutamente necessário. Eu vou dar um exemplo e vou dar até o nome da fabricante Philips, holandesa, substituir o isopor na caixa que transporta eletroeletrônico. Você compra uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar, vem dentro da caixa com isopor fazendo o amortecimento do impacto. A Philips holandesa, seguindo uma ideia do Brasil, da Philips brasileira, substituir o isopor por, parece caixa de ovo de papelão, grandona, que cumpre a mesma função do isopor. A Philips merece nota 10 por fazer aquilo que outros não têm coragem porque não querem justificar para o chefe que podem gastar um pouquinho mais. É o barato que sai caro, sou contra isopor. Vamos lá. Bom, a Silvia Oliveira pergunta, aliás ela afirma, obrigado pela participação, ela diz que há possibilidade de abrir uma mina de cobre no Rio Camacã, em Caçapava do Sul. Eu recebi e apoiei a campanha de vocês pelo Face. É um risco para a população? Bom, vamos lá. Será sempre um risco porque o ser humano é falível. Você pode cumprir todos os protocolos de licenciamento, seguir as mais estritas recomendações ambientais e há alguém um dia, num plantão de mau humor, pensando na morte da bezerra, aperta o botão errado, faz o procedimento errado, isso acontece todo dia no mundo. Eu não quero ser terrorista, mas eu acho que uma área como a de vocês, nessa região do Rio Grande do Sul, talvez mereça o não licenciamento de uma mina de cobre, pelos riscos que representa. Aí tem que fazer uma conta de chegada. Mais vale proteger a biodiversidade, os recursos naturais, a bacia hidrográfica da região, ou abrir uma mina de cobre? Tem que fazer a conta. Daqui de longe, me solidarizo com vocês, sou contra o licenciamento dessa mina de cobre na região. André, é a Glaucia Fernandes. Obrigado, Glaucia, por participar. Tenho caso em Itamambuca, Ubatuba, São Paulo. Por lá, os deputados votaram a lei de verticalização de Ubatuba, tudo feito na calada da noite. Várias áreas que eram de preservação já foram limpas e loteadas. Exemplo, Ubatumirim. Antes tínhamos a promotora doutora Helene, que congelou vários bairros. Congelou é não permitir a expansão de edificações que antes não eram permitidas. A comunidade já se manifestou contra, afinal a cidade não tem infraestrutura nem para a própria população. Vários deputados que têm terrenos que antes não podiam ser construídos. Ela está denunciando uma situação. Glaucia, bom, vamos lá. O que a gente faz contra a ganância? Como é que a gente age contra especulação imobiliária? A gente se mobiliza. Eu sugiro a você que mobilize a comunidade. Vai para a rua, faz barulho, aciona as mídias, denuncia os excessos, os exageros, a arbitrariedade de certas decisões. Eu tive uma passagem pela Flórida no mês de julho e em algumas cidadezinhas da Flórida é muito interessante que o poder público, antes de baixar qualquer nova medida, consulta a comunidade. E se a comunidade se articula e manifesta desprezo, manifesta preocupação, denuncia e prova os riscos, o processo não segue em frente. É curioso como no Brasil se dá o contrário. O poder público, via de regra, licencia, a barulheira vem depois, aí na justiça se aborta o projeto. Quem sabe a gente aprende nesse quesito alguma coisa com a democracia do lado de lá. Pessoal, está chegando ao fim o nosso tempo aqui. Temos mais uns dez minutinhos. Eu vou tentar responder ao máximo as perguntas, ok? A Gabriela Carnevale, obrigado, Gabriela, pela participação, diz assim, Oi, André, o que a gente faz com as embalagens de medicação, remédios, né? Tanto a externa quanto a interna. E os remédios com prazo de validade vencidos? Abraços, Gabi. Ótima pergunta. Qual seria o procedimento correto? Alguns desses remédios têm princípios ativos que podem contaminar o meio ambiente ou outras pessoas ou animais. Ou, em contato com a água, disseminar outros problemas. O certo seria ter um descarte de resíduos perigosos. Resíduos que têm potencialmente algum risco de contaminação. E isso, eu me lembro de uma drogaria em São Paulo, se não me engano, é a Rede São Paulo de farmácias. Não quero cometer uma injustiça. Espontaneamente, criou em suas lojas, algumas de suas lojas, espaço para acomodar recipientes onde os clientes poderiam jogar remédios com prazo de validade vencida, etc. Isso é o certo. Isso é coisa de país civilizado. Isso não acontece no Brasil. É um absurdo que o Brasil não tenha nem fracionamento de remédio. Você precisa tomar um antibiótico, tem que comprar uma caixa com 50 drajas. Você só precisa de 10. O que vai acontecer com as outras 40? Se você não ficar doente de novo e você não deseja isso para você, o fabricante deseja. Você não. O que você vai fazer? Vai jogar fora. E o contato desse antibiótico com o meio ambiente? Porque é antibiótico. Atenta contra a vida. Em alguns casos, para gerar saúde. Em outros casos, pode gerar doença. Então, é um absurdo. A tua pergunta, portanto, é muito pertinente. E isso me inspira a outra pauta. Estou saindo desse live cheio de pauta, que é sugerida pelos amigos. Vamos tocar nesse assunto mais uma vez. Cristiane de Souza. Obrigado, Cristiane, pela participação. Diz assim. Pelo que entendi, precisamos de uma legislação que determine que os fabricantes informem o descarte correto dos seus produtos. Cristiane, é mais de uma legislação. Tem o Código de Defesa do Consumidor, que já existe. Você consome remédio, medicamento. Você tem que saber o que fazer também quando o medicamento expira, qual o descarte adequado, etc. E a Lei Nacional de Resíduo Sólido. O fabricante é obrigado, por lei, é obrigado, não é opcional, a dar destinação inteligente para o produto que ele vendeu, se tornou obsoleto depois do prazo de validade. Isso vale para o remédio, vale para uma geladeira, vale para uma televisão. Aliás, alguns fabricantes de geladeira já disponibilizam o 0800 para você ligar e dizer assim. Oi, a minha geladeira é a Pifô, estou comprando outra. O que eu faço com a velha da sua marca? O fabricante tem que ir lá buscar, ou tem que dar todas as facilidades para você descartar isso da forma correta. Eduardo Real. Obrigado, Eduardo. Gostaria de sugerir a discussão de alternativas sustentáveis para o desenvolvimento de pequenas cidades que não têm empresas, empregos, e acabam contribuindo para a favelização dos grandes centros com a presença do êxodo, não diria rural, mas de pequenas para as grandes cidades. Precisamos mostrar ideias de sucesso para o progresso das pequenas cidades. As metrópoles já estão em colapso. Bom, eu concordo com você, a maior parte das cidades brasileiras, se não me falha a memória, isso está no livro, 80% das cidades brasileiras têm menos de 100 mil habitantes. Que digo eu, 80% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. A cara da cidade brasileira é pequena, pequenininha, é do jeito que você descreveu. E aí temos um desafio, porque a juventude busca oportunidades. Se essa cidade pequenininha não oferece oportunidades, o jovem, o menino, a menina, começam a idealizar saídas. Aonde eu vou estudar, onde eu vou complementar meus estudos e principalmente onde eu vou trabalhar. Então, eu diria que a gente precisa reconhecer a singularidade de cada caso. Eu não posso aqui compartilhar uma receita de bolo que funcione para todas essas milhares de cidades brasileiras. Cada cidade tem um perfil. Uma tem um apelo turístico. Outra está situada próximo de uma área onde existem muitas universidades. Então, ela pode ser uma cidade dormitória, ela pode oferecer atrações no acolhimento ou nas opções de lazer e entretenimento de jovens que estudam na cidade próxima nessas universidades. Cada caso é um caso. Mas você tem razão, tem que ter política para isso. Marta Fernandes Obrigado, Marta. Vamos lá. Hoje meu gatinho faleceu e o levei na mangueira para cremar. Tem muita gente que descarta no lixo ou enterra em lugares impróprios. Bom, primeiro eu me solidarizo com você, quem tem animal, seja cachorro, seja gato, seja periquitú, seja hamster, o que for, vira membro da família. E quando morre, a gente sente a perda de um ente querido. Então, a minha solidariedade a você, eu lamento, espero que se você tiver a disposição de ter outro animal de estimação, adote um na Sociedade Internacional de Proteção do Ambiente, dos Animais, Suípa. Suípa precisa de ajuda e a melhor ajuda que a gente pode dar não é só para a Suípa para o animalzinho abandonado. Está cheio de gatinho, bonitinho lá, cachorrinho. Se você quiser, reforçar a família com o novo ser vivo que vai te dar alegria, vai te dar prazer. A cremação deve ser feita do jeito certo. Eu não sei como você fez na mangueira, estou sendo muito franco. cremação não é botar fogo para desaparecer. A cremação precisa obedecer a certos protocolos de armazenamento e estocagem das cinzas, tratamento da fumaça. A Suípa tem um crematório. Então, a Suípa resolve dois problemas de uma vez só. Quando você está à procura de um novo animal, você vai encontrar lá. Quando você não sabe o que fazer com o animal que partiu, se informa junto à Suípa. Estou falando do Rio de Janeiro, outros lugares do Brasil, outras entidades, assistenciais de animais, vão recomendar de forma correta o procedimento certo para o que fazer com os despojos materiais daquele animal que partiu. Tá bom? Alexandre Vanik. Oi, André, tudo bem? Está ótimo o bate-papo ao vivo. Valeu, Alexandre. Tem uma pergunta sobre o descarte de lixo eletrônico. É muito difícil encontrar o local adequado de descarte. O mesmo acontece para as lâmpadas. Você sabe de alguma central que recolha? Está difícil fazer funcionar a logística reversa. Alexandre, obrigado pela pergunta. Está difícil mesmo e a logística reversa vai funcionar sob pressão. Denuncia. Usa as redes sociais. Fala o fabricante da lâmpada. Fala o fabricante do equipamento eletrônico. É a Apple? Quem é? Por obrigação, por lei, a fabricante ou a loja, o varejo que vendeu o equipamento é obrigado a receber. Em relação às lâmpadas, se dá o mesmo. A loja em que você comprou ou o fabricante. Se informa na internet. Você não disse de que cidade é. O ideal é que você se informe regionalmente sobre essas organizações. Normalmente, são ONGs voluntárias. É um absurdo. Ou a prefeitura, que é institucionalmente quem cuida de resíduo no município. Lixe o assunto de prefeito. Qual é a solução? E buzina, faz barulho nas redes falando do fabricante. Liga para o 0800 da fabricante de lâmpada. Liga para o 0800 da fabricante do computador. Diz assim, meu computador está aqui. Eu quero saber o que eu faço com ele. Grava a resposta. Compartilha nas redes. E dá o nome. Nome e sobrenome, se puder. Se puder, dá CNPJ. Dá tudo. Dá a empresa que está descumprindo uma legislação federal que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ah, Gabriela está falando... A moça do gatinho está falando que conhece a Suípa. Olha só. Vamos dar esse crédito. Ó. Tenho 38 animais adotados, castrados, a maioria na Suípa. Obrigada. Marta, parabéns, hein? Ó, golaço. Rômulo, eu estou sabendo aqui, eu estava falando da Suípa, ele estava aqui assim, ó. Outro suipano. Estamos juntos. Vamos lá. A gente que gosta de bicho, é uma paixão gratuita e eterna. Vamos lá. Luciana Regada Lopes. Luciana Regada Lopes. André, no seu ponto de vista... Obrigado, Luciana, pela participação. Quais são os primeiros passos para inserir a permacultura no cotidiano urbano, ou seja, em nossas casas, hábitos e ambiente? Luciana, primeiro as pessoas precisam saber o que é permacultura. E eu, de improviso, nem saberia dizer se a minha definição é a mais correta. mas é um conjunto de técnicas que remetem à maneira mais sustentável, mais respeitosa de se erguer uma construção e de se replicar hábitos no dia a dia, no escritório, na casa da gente, que reduzem pegada ecológica. Banheiro seco, tijolo de adobe, tudo isso é permacultura. No livro, a gente dá destaque para o Instituto Permacultura lá de Goiás, que nós fizemos um Cidades e Soluções mostrando essas soluções inovadoras. Então, eu diria para você o seguinte, as pessoas precisam saber que existe permacultura, quais são as soluções inteligentes, sustentáveis e baratas que ela oferece, tratamento de esgoto com filtro de raízes, tudo isso é lindo, funciona, e dá para aplicar algumas dessas soluções nas cidades. A gente precisa, na verdade, disseminar essa informação. No programa da Globo News e no livro Cidades e Soluções, a gente fez isso, tem que replicar. Alex Lobato diz aí, Alex, obrigado pela participação. Andréa mora em Belém, adoro Belém, Belém do Pará. E na cidade não existe estrutura para reciclar vidro, o que fazer? Alex, isso é gravíssimo, não atinge só Belém. A reciclagem de vidro se tornou um problema para quem opera com esse material. São muitas as causas, eu não queria entrar nos detalhes aqui. mas o vidro é um material interessantíssimo de ser reciclado, a reciclagem do vidro é, ela se repete o tempo todo, vidro, pó de vidro, vidro, pó de vidro, o tempo todo você recicla. E eu sugiro a você que procure qualquer organização ambientalista que esteja sediada em Belém, se quiser se comunica comigo depois, fora do ar, que de cabeça, eu estou tentando lembrar de uma, mas está difícil, que lhe dê instruções sobre o que fazer com o vidro que você recolhe. Imagina uma cidade do tamanho de Belém sem poder reciclar vidro. É uma vergonha e não é só um problema de Belém, essa cidade linda do norte do Brasil. Adoro Belém. Belém engorda. O problema de Belém é que você chega em Belém, passa no ver o peso, come as frutinhas, vai almoçar, come filhote. Filhote é o peixinho gostoso que tem lá, entre outras guloseimas. E tem vidro residual que não sabe o que fazer, não pode. Então, estamos juntos nessa luta. Se quiser, a gente conversa fora do ar sobre qual seria a organização que possa te ajudar. Bom, meus amigos, nós estamos nos aproximando do fim, daqui a pouco uma hora da tarde eu tenho que estar na TV. Hoje é dia de TV Globo, não é de Globo News. Globo News vai ser amanhã no STF em Brasília que vai julgar o fim do amianto. Alô, STF? Estamos de olho. Eu agradeço de coração todos vocês que se prontificaram a compartilhar esse tempo e esse espaço virtual comigo. Agradeço ao Romulo aqui presente que viabilizou a técnica dessa transmissão. Agradeço à editora Leia pela parceria no livro que está bombando por aí, gente. O livro está por aí. Quem procura, acha. a gente postou aqui os links das grandes redes e outras que estão presentes disponibilizando o livro para quem queira adquiri-lo. 100% dos direitos autorais vão para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é parceiro. Mando aqui um beijo. Alô, CVV, setembro chegando, mês de prevenção do suicídio, setembro amarelo, hashtag, tamo junto. E eu espero estar em breve novamente com vocês, compartilhando informações sobre sustentabilidade no Brasil e no mundo, trocando ideias com vocês. Agradeço mesmo perguntas de alto nível, participação expressiva, vocês foram maravilhosos. Ganhei o dia com essa live, live, com esse bate-papo ao vivo pelo Face e com vocês. Agradeço de carinho as pessoas que leram ou estão lendo o livro e me dão feedback no Facebook e todos aqueles que manifestaram por aqui interesse e adquiriram exemplar. A bola está com vocês. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Tudo de bom.